Oi gente, tudo bom? Tia Natália está de volta e não, você não está ficando doido. A tia Natália não voltou no tempo, nós vamos falar de festa junina de novo. Isso aí. E no nosso livrinho de experiências, ó, esse aqui. Nós passamos pela nossa festa na roça virtual, mas a tia não pôde trabalhar com profundidade tudo o que a gente poderia falar sobre a festa junina, né? Que é uma cultura do nosso país. Hoje, a página que a gente vai trabalhar, as páginas que a gente vai trabalhar são da página 61 até a página 64 do livro de experiências. Vamos falar de cidades em festa. Aqui no nosso livro tem duas fotos, ó, de duas festas grandes, festas juninas em Salvador, na Bahia, e uma em Campina Grande, na Paraíba. Essas duas cidades ficam na região nordeste do nosso país. E lá no nordeste as festas juninas bombam, são grandes produções. Aqui no sudeste a gente faz também, mas lá é uma coisa muito mais trabalhada. Então vamos lá. O que você acha que não pode faltar numa festa junina? De comida e de brincadeiras. Vai pensando. Lembra de todas as festas juninas que você já foi, nas festinhas que já tiveram na nossa escola. Vai pensando. Busca aí na sua memória. A maioria das festas juninas é feita no mês de junho. Mas a gente sempre dá um jeitinho brasileiro. Faz em junho, faz em julho, faz em agosto. Vai na época que quer, né? Porque a gente quer é o quê? Aproveitar e comer aquelas coisas deliciosas que tem na festa. Mas a história verdadeira, né, da festa junina ocorre em junho. É o mês oficial das festas. Então você vai desenhar aqui o que você acha que não pode faltar na festa junina. Desenha, pinta, capricha e me manda, tá bom? Depois disso nós vamos passar para a parte que eu mais gosto. Porque assim, vocês sabem que a tia Natália adora comer uma guloseima, né? E essa página está cheia delas. Muitas guloseimas. Os quitutes das festas juninas. Aqui tem uma listinha, ó, do nome de todos esses alimentos aqui. E a tia trouxe uma letrinha maior para mostrar para vocês. O que vocês vão fazer? Cada nomezinho desse você vai escrever no lugar certo, tá bom? O primeiro nome que vem lá em cima no topo de tudo é pipoca. Todo mundo sabe o que é pipoca, né? Ó, pula pipoca, pré 2 é sororoca. Vou botar uma pipoca aqui para vocês lembrarem o que é uma pipoca. Mas eu acho que vocês sabem, né? Na quarentena deve estar comendo bastante pipoca. E aí, ó, pi-po-ca. O primeiro nomezinho da nossa lista, vocês vão procurar lá pipoca. E vão escrever. Pipoca. Deixa eu aproximar aqui para vocês poderem ver. Quem quiser copiar do vídeo. Pi-po-ca. Tá bom? P com i, P com o, C com a. Ih, tia Natália amassou. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. O próximo nome que tem na nossa lista é paçoca. Hum, vou botar ela aqui do lado, ó, bem grandona. Que delícia. Aqui no nosso livro tá aqui, ó. Do lado da pipoca está a paçoca, ó. Pa, 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 so, ca. Pa, so, ca. Combinado? Dá um pause aí no vídeo para você poder copiar. Escreve lá abaixo da foto da paçoca. Combinado? Também começa com P. Nossa listinha de alimentos tem vários alimentos que começam com P de festa junina. Paçoca. Vamos colar direito, né? Vamos colar o negócio direito. Pronto. Pipoca e paçoca já foram na nossa lista. O próximo nomezinho que tem abaixo da paçoca é Pé de Moleque. Pé. Vocês sabem escrever Pé, né? É fácil, ó. Pé. P com E. É isso aí. Só vai faltar o restante, ó. Pé de Moleque. Hum, vou botar a foto dele aqui do lado também, que eu também adoro Pé de Moleque. Feito com amendoim. E aí vocês vão escrever aqui, ó, na imagem do Pé de Moleque. Tá lá embaixo. Pé de Moleque. O próximo alimento que a gente tem na nossa listinha é a canjica. Quem aí gosta de canjica? Hum, eu amo canjica, gente. Ó, começa com a letra C. C de casa, ó. Can. Ó, o N aqui, ó, faz ficar com esse sonzinho, ó. Can-ji-ca. Canjica. Vou botar uma canjica aqui do lado. Pra quem não sabe o que é, descobri agora o que é uma canjica. Nesse friozinho que tá fazendo esse mês, né? Uma canjiquinha aqui em Belo. Também gosto de canjica. Com bastante coco ralado e leite condensado. A próxima receita que nós vamos escrever o nome é a cocada. Também é feita com coco ralado. Algumas são só coco e açúcar. Outras tem leite condensado. Mas a conclusão é, cocada é uma delícia. Vou botar a foto aqui do lado. A cocada está aqui, ó. Ó o coco ralado. Dá até pra ver. Vamos escrever cocada, ó. Co-ca-da. Co-ca-da. Muito bem. Escreve aí no seu livrinho. Lá abaixo da cocada. Vou colar minha cocada aqui. Minha lixa tá ficando grande. Ai, gente. Queria tanto ter isso tudo agora pra comer. Fiquei até com fome. Vamos lá. A próxima é a pamonha. Tem muita gente que usa esse ditado. Ah, olha ali fulano com cara de pamonha. Quando você tá com aquela cara assim, ó. De nada a ver. Não tá nada com nada. Pamonha. Vamos lá, ó. Pamonha. Pamonha. Começa com P com A. Muito bem. Vou botar o pamonha aqui e vou mostrar pra vocês o que é uma pamonha. A foto aqui é o lado da pamonha. Tá bom? E no nosso livro a pamonha está aqui, ó. Ela sempre vem embaladinha naquela, não é espiga, naquela folhinha do milho. Quando a gente descasca o milho, é uma folha verde. Então, as pessoas que fazem pamonha embalam ela todinha nessa capinha do milho, nessa folhinha verde. O próximo é o cural. O cural parece um mingau de milho. A tia Natália confessa que não gosta de cural nem de pamonha. Mas eu sei que tem muita gente que gosta. É feito de milho, ó. Cural. Parece um angu, mas ele é doce, entendeu? O angu eu gosto, porque é salgadinho. Mas o cural, ele é doce, tem canela. Há quem goste. Então, vamos lá. Vamos escrever cural. Cural. É mais uma das receitas para festa junina. Vamos escrever lá. Cural. Agora vem um que eu amo. Amo de paixão. Se eu pudesse, eu comeria todos os dias. É o bolo de milho. Bolo de milho. Olha a foto do bolo de milho aqui. Hum, amo. Vou contar para vocês que a tia aprendeu a fazer um bolo de milho com goiabada dentro. Hum, uma perdição, gente. Uma delícia. Eu amo bolo de milho, ó. Mas sem erva doce. Tem gente que bota erva doce no meio. Eu não gosto, não. Tá? Por favor. Bolo de milho. Que é um bolo todo amarelinho. Tem gente que faz o bolo de fubá também. É praticamente a mesma coisa. Bolo de milho. E por último vem a nossa querida e amada. A queridinha das receitas fit. É a tapioca. A galera que é fit come com franguinho, come com queijinho branco. Mas eu gosto de rechear minha tapioca com morango, com Nutella, com tudo que é besteira. Coco ralado. Hum, delícia. Tapioca. Eu tenho certeza que você aí na sua casa já provou a tapioca. Botar a foto aqui de uma tapioca. Hum, tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Vamos escrever tapioca. Muito bem. E aí, nós terminamos a nossa lista de receitas de festas, menina. Hum, terminei esse vídeo com fome, gente. Terminei o vídeo com fome. Porque só tem coisa maravilhosa nessa lista. Então, depois de escrever o nome de cada uma dessas receitas deliciosas, hum, nós vamos passar para a próxima página, que é a página 63. Essa foto aqui é de uma festa em Aracaju, lá em Sergipe. Hum, olha que festa animada. O que você acha que essas pessoas estão fazendo? Pensa aí. Isso mesmo. Eles estão dançando. Estão dançando a dança típica da festa junina, que é a quadrilha. Que eu também adoro dançar na festa junina. Gente, muito legal, né? Vamos escutar uma música de festa junina? Vou botar para vocês ouvirem. Pera aí. Agora, eu quero que você levante aí na sua casa, chame a sua mãe, chame a vovó, chame quem estiver com você, porque nós vamos dançar. Música de quadrilha. Dança daí, que eu danço daqui. Animação. Pois é, minha gente. É assim que é a música de festa junina. Eu adoro dançar nas festas juninas. Gente, espero que vocês tenham se balançado um pouquinho aí na casa de vocês. A quadrilha é uma dança típica de festa junina, tá? E a festa junina sem música típica não é festa junina. Depois de dançar a nossa música da festa junina, nós vamos passar para a próxima página, que é a última do nosso livro de experiências. Gente, vamos terminar o livro hoje, não acredito. Agora, pensa aí. Que outras festas são comemoradas aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro? Tem algumas festas ainda, pensa aí. Bom, aqui as grandes festas que são comemoradas são Carnaval, Ano Novo. São festas enormes para o nosso estado, né? No Rio de Janeiro. Principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que tem muitas festas nessa época. Então, seriam coisas que eu desenharia aqui. Que é um evento, né? Um evento bem grande para a nossa cidade. Então, vocês vão fazer o desenho aqui. E depois disso, o nosso livro chega ao fim. Gente, mas eu confesso que no próximo livro nós temos, ó, muitas experiências legais para viver também, tá? Eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje. E eu espero que vocês me mandem também fotos, vídeos. Pode me marcar no Instagram, pode me mandar pelo WhatsApp, pela Agenda Edu. Estou aceitando todas essas imagens. Me mandem que eu vou amar, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!